Eu tenho um cavalo preto por nome de Ventania Um laço de doze braças do couro de uma nuvia Tenho um cachorro bragado que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado, eu não tenho família No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pra outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha que eu troquei num boi carreiro Tenho dois pelegos grandes, que é por alã de carneiro Um me serve de colchão e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou posar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu este destino E muitas felicidades Onde eu passo com o meu preto Deixo um rastro de saudade Palavra de Nidelo